Fala galera, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se essa é a primeira vez que você está aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque hoje eu vou reproduzir as cores das fotos da Maju Trindade usando o aplicativo do Lightroom. Quando eu abro aqui o feed do Instagram da Maju Trindade, a gente vê várias fotos com várias cores, mas hoje, nesse vídeo, eu vou reproduzir essas cores que ela ama usar, que é esses tons puxados um pouquinho para o amarelo, com uma pegada meio analógica. Tem várias fotos aqui no feed dela que reproduzem essas cores. Se você quiser uma parte 2 inspirada nas fotos da Maju Trindade, deixa um comentário aqui embaixo, que assim que tiver algumas pessoas pedindo, eu vou trazer aqui para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o aplicativo do Lightroom para importar a minha foto. Então, eu vou clicar no aplicativo, aqui embaixo eu vou clicar nesse maizinho e vou procurar do rolo da câmera. A partir do momento que abriu aqui do rolo da câmera, eu vou vir aqui, eu vou clicar na foto que eu quero importar e clicar em adicionar. Cliquei em adicionar, abri a minha foto e um clique em cima dela já abriu aqui na parte de edição. E agora eu vou começar realmente a editar a minha foto. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui embaixo na aba de luz, vou aumentar um pouquinho aqui a exposição da foto, vou chegar até aqui 0,5 mais ou menos. Contraste eu não vou mexer. E os realces eu vou abaixar tudo. Por quê? Porque as fotos da Majo Trindade, ela quase não tem muito realce. Você vê que a pele dela é bem detalhada. Então, o papel do realce é tirar aquelas luzes que estão quase estouradas na foto ou uma luz muito forte que reflete ali o ambiente inteiro. Então, eu vou tirar porque nas fotos da Majo Trindade, eu não vejo esse efeito presente. Nas sombras, as sombras tem bastante contraste, quase não aparece muito detalhe de sombra. Eu vou aumentar só um pouquinho, vou aumentar aqui mais 19, mais ou menos. Nos brancos, eu vou abaixar um pouquinho também, menos 17. E nos pretos, eu vou aumentar lá para mais 26. Aqui na parte de luz já está pronto. Agora eu vou para as curvas. Vou clicar aqui em curva e vou fazer um clique aqui embaixo, mais ou menos. E vou subir essa parte do preto da foto. Esse último pontinho aqui embaixo, eu vou subir um pouquinho para dar esse efeito de fade para a minha foto em que o preto, ele fica com um tom meio fosco. Eu vejo isso um pouco nas fotos da Majo. Nada muito forçado. Só um pouquinho mesmo, porque os efeitos da foto da Majo Trindade, ele não tem nada surreal. Não tem nenhum ajuste que é muito estourado. Não tem nenhum ajuste que é muito forçado nas fotos dela. Então, é um ajuste bem pequeno mesmo. Nas outras curvas de tons, eu não vou mexer. Eu vou clicar em concluído e vou vir aqui embaixo na parte de cor. Bom, essa parte de cor é uma parte muito importante. Por quê? Porque aqui é onde está todos os efeitos, já como o ajuste fala de cor da minha foto. Como eu vejo que as fotos da Majo Trindade, ela tem um efeito bem quente, porque tem esse tom de amarelo nas fotos, eu vou aumentar a temperatura aqui em mais 21, mais ou menos. E a Matiz, eu vou arrastar um pouquinho aqui para o Violeta, em torno de mais 17. A vibração das fotos dela, eu acho muito presente as cores na foto. Então, eu vou aumentar um pouquinho. E a Saturação, eu vou abaixar. Tá bom? Pode abaixar menos 26 e a vibração mais 52. Arrastando aqui para cima, eu vou vir em Gradação. E é aqui onde eu vou dar mais cor para as áreas de sombra, tons médios e realce da minha foto. E aí, para eu não precisar alterar aqui em cima, eu vou clicar nessa aba aqui do cantinho e vai abrir essa régua para mim, que eu acho que fica muito mais fácil para eu acertar os números e para vocês que estão reproduzindo aí também acertar e ficar muito mais preciso aqui na hora de alterar esse ajuste. Vou arrastar essa primeira régua lá para o amarelo, então vai ficar em torno de 49 e a Saturação, eu vou arrastar aqui para o 13. Você já vai ver que vai dar uma corzinha mais amarelada para a sua foto, mas não acaba aqui. A gente vai arrastar aqui para o lado. Não vai mexer nos tons médios, mas se você arrastar de novo o realce, a gente vai colocar um pouquinho de amarelo também. Pode arrastar a régua lá para o 53 de Matiz e a Saturação, como o amarelo é bem forte nas fotos dela, eu vou arrastar lá para o 42. Essa parte aqui de gradação também está completa. Agora a gente vai para a mistura, onde a gente vai mexer nas cores individualmente das fotos. No vermelho, Matiz mais 4, Saturação 0 e Luminância menos 23. No laranja, Matiz menos 9, Saturação mais 19 e Luminância mais 27. No amarelo, Saturação menos 33 e Luminância mais 13. Aqui no verde, a gente vai pegar a Saturação menos 56 e Luminância mais 71. No verde, água, Matiz menos 13, Saturação mais 40 e Luminância menos 31. No azul, Matiz menos 27, Saturação mais 33 e Luminância menos 24. Aqui no roxo, Matiz menos 16, Saturação mais 24 e Luminância menos 11. E por fim, aqui no magenta, menos 24 de Matiz, Saturação mais 27 e Luminância menos 7. Lembrando que esses ajustes podem variar de acordo com a luz da sua foto. Então, tente sempre manter os números próximos, mas se você ver que um ajuste ou outro é necessário aumentar um pouco mais ou diminuir, fica à vontade, cada foto pede um ajuste específico. Bom, parte de cor já está completa também. A gente vê que a nossa foto já mudou completamente aqui de antes para depois. Ficou com o tom amarelo das fotos dela, ficou com o contraste das fotos dela. E para finalizar, eu vou vir aqui em Efeitos e vou aumentar um pouco aqui na aba de Granulado, que está bem aqui embaixo. Eu vou aumentar, de acordo com a minha foto, aqui está pedindo mais ou menos um Granulado 25, de um tamanho maior um pouquinho. E aí, já dá esse Granulado para as fotos, que é muito característico das fotos dela. Muito presente também na estética da fotografia Polaroid, que é o que ela usa bastante. Bom, esse aqui é o efeito Maju Trindade. Agora, para você salvar e você usar com apenas um clique, eu vou te ensinar a criar uma predefinição dentro do aplicativo, para você não precisar fazer todos esses ajustes novamente. Clica aqui em cima, nos três pontinhos, criar predefinição. Eu vou colocar Preset Maju Trindade. E vou criar um novo grupo de predefinição. Criar novo grupo. Preset Maju. Criei. Pronto, já criei a minha predefinição. Agora, para eu aplicar nas outras fotos, eu venho aqui na aba de predefinição. Vou clicar. E aí, eu vou achar a minha pasta Preset Maju. Pronto, está aqui. É só você clicar e aplicar em todas as suas fotos. Se você ainda não está lá no meu grupo do Telegram, o link está aqui embaixo. Entra lá, que todo dia eu mando um Preset novo para você usar nas suas fotos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui. Segue. Se você tem alguma sugestão de algum efeito para eu reproduzir aqui no canal, é só você me mandar lá no direct que eu vou trazer para vocês. Essa sugestão do Preset da Maju Trindade foi um seguidor que me mandou e eu achei genial conseguir trazer e fazer o efeito aqui para vocês. Eu estou sempre lá reproduzindo novos efeitos, ensinando, tem Reels, tem Posts todos os dias também. Então, me segue lá que aí você vai ficar por dentro desses efeitos novos que eu estou para trazer aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.